Respeta a putaria, chegou o atrevido vagabundo Pega a fita aí, ó Cordão de ouro no pescoço, jacaré sou ozul de frigente Brota aqui na base, que quem manda é a gente Os maloqueiros tão pra onda, vou te passar só a visão Os maloqueiros tão pra onda, vou te passar só a visão Você tá forte, forte, forte Você tá forte, como onde se envolve? É pra bater no paredão, vai 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 Você tá forte, forte, forte Você tá forte, com onde se envolve? Você tá forte, forte, forte Desce a mão, como onde se envolve? Senta, forte, 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 pra bater no paredão, vai, vai, faz oi Senta, forte, 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 desliga aí, ó Cordão de ouro no pescoço, jacaré, souzo de vigente Bota aqui na base, que quem manda é a gente Cordão de ouro no pescoço, jacaré, souzo de vigente Bota aqui na base, que quem manda é a gente Os maloqueiros tá pra montar, com tudo com a peça na mão Senta, forte, 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 senta, forte, que o gol de se envolve Senta, forte, 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 eita, eita, eita zurra Senta, forte, 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 senta, forte, que o gol de se envolve Senta, forte, forte, é agora, é agora, vai, vai Senta, forte, 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 senta, forte, que o gol de se envolve Senta, forte, 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 chupa o paredão Senta, forte, 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 ele é meu grave Oi, senta, forte, 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 senta, forte, que o gol de se envolve Senta, forte, 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 que o gol de se envolve Tchau, tchau.